Música Ora boas pessoal, hoje vou vos trazer aqui o Arma 3 É um jogo que ainda está em Open Beta Vamos entrar aqui num servidor rapidamente Para vos poder mostrar como é que o jogo é Ora vou aqui escolher um servidor Cá está Ora muito bem, vamos aqui entrar no servidor, vou escolher aqui A equipa, pode ser a vermelha Vou aqui para o Alfa 3 Siga para Bingo Este jogo eu estou a jogar via Steam Este jogo está disponível para PC Penso que esteja num valor de 24 qualquer coisa Quase 25€ É um jogo muito interessante Ora vamos jogar então Ora então Estamos no Wasteland Estamos no mapa Stratis Ora Vou aqui Seguir com o meu personagem Não vejo ninguém Alguém foi morto por aqui Alguém foi morto por aqui A Guita Como podem ver Temos Alguns jogadores a falar Por voz Seguir com o meu personagem Bem Bom então Vamos ver se apanha aqui algum transporte Está aqui uma mala no meio do ar É um repair kit É um repair kit Calma aí O que é que se faz para aqui Take this object Ok pode ser Vou pôr aqui Vou pôr aqui ao pé dos outros Escondidinho Ora então Release the object Cá está escondidinho Já tem um repair kit Já tem um repair kit O que é que temos aqui Não temos nada de especial Uma mission Que já terminou Isto é muito mal Isto é muito mal Porque eu estou sem balas Ora continuemos então com o nosso personagem Ora continuemos então com o nosso personagem Estou sem balas nenhumas Vamos ver se aqui Consigo alguma coisa Nada Ora Ora take Com licença Eventry Está vazio Ora mais de 300 de gita Como podem ver Ele rebola Está muito engraçado Está muito engraçado Vou ver se tem aqui algum transporte Pimos para o meio da ação Por enquanto nada Está muito engraçado Está muito engraçado Está ali uma carrinha Está ali uma carrinha Olha cá está Tem um armário Não tem uma carrinha Super Não tem um armário Está ali Carregadores aqui de um jeito, vamos então recarregar aqui a bela pistolita, agora a minha arma, um reload também Está vazio, então vamos conduzir esta choça Ora assim não dá nada jeito conduzir Vamos GT sim Está a custar, estando devagarinho Todo o terreno, assim é que é Vamos ver se não, espetava muito contra uma árvore mas para os vistas, está um bocado difícil Aqui está Aqui está Continuamos para bingo Não é o sítio certo mas Estão vocês tirando o stocker ainda? Não Bem, eu vou... É me pirar Tô a dar muita cana Já fiz aqui o barulho e tudo Um salute Um salute Ora, não tenho balas para isto Vamos mudar de arma Para ver se mostrar aqui um pouco Como é... A bela da arma Já agora vou vos mostrar como é que é ali, há água E depois sim E depois sim Se calhar vamos nos pirar Para um servidor mais abarrotado Isto também dá para sermos molhadores Mas não é o meu caso neste momento Está-se um bocadinho para o... Ah, agora sim Estamos a nadar A ver se consegui vos mostrar aqui A profundidade da água Sim senhora Não tem um gocadinho para a loja Um perigo que está lá Ah sim Um bela Talvez um gocadinho para o que queres Um bela 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 Está com alguma coisa de elfos, loucura, agasta balas à fartazana. Mais um reload. Então vocês realmente conseguem um sniper? Não. E vou mudar para outro servidor. Que loucura. Ora bem pessoal, estamos de volta então aqui ao belo do arma 3. Eu vou agarrar aqui, deixa eu ver se está. Ah, agora eu tenho balas. O que está chegando? Camp Maxwell. Tem um bloo para a base. Olha, Inventory. Ui. Sim senhora. É o que você quer. É loucura. Estou cheio. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou mesmo acontecer. Mapa. Objetivo do mapa. Bem, nós podemos sempre tentar. Ora, capture. Vou aqui para o capture. Marcar aqui o capture. Ok. Acabei por não marcar o capture. Já não me lembro, acho que é shift. Exato. Agora sim. Vamos de volta. Estamos a um quilometro de distância. Deve ser já a seguir aquele montezinho ali à frente. Aquele oldie de motocross. Pumba. Vamos desligar aqui. Deixa ligado. Ela vai se desligar sozinha, claro. Opa. Vamos tentar fazer o objetivo. 500 metros. Isto que não convém nós irmos muito lá para cima. Visto que dá muito nas vistas e somos facilmente presas para os outros jogadores. Convém ficarmos talvez a um quilometro ou meio quilometro de distância. Agora estou a 400 metros. O que é que se passa para ali? Vamos abaixar-se um pouco. Dá-me muita cana. Estarmos no cimo de um monte. Andarmos direitinhos. Estou a ouvir um helicóptero. Penso eu. 绕 cando com ele. Vamo ver aqui num mapa seu copter vem cá. Oi. Está mesmo peritinho de mim. Penso ele de que... Got em ambos. Eu vou florear e ver se não há mais. Pensa-se as musculares de equipa candida de helicóptero. Estou a ser uma presa muito fácil. Vou meter então... Talvez... First view... Super cansadito, meu boneco! Recupera lá, pá! Estás cansadito! Ora, veja ali... Pessoal! Vou talvez me estender aqui no chão. Está ali a frente um que já ouvi. Pessoal! Do you guys confio? Ouai... É, é bugged! Não perder tu atenção! Oh, é, eu menti... Eu falo, não me lembro! Eu não sei se só isso... Então, você não conseguiu? Sim, mas não sou o ful. Então é puxado. Ok, tudo bem. Ah, vamos lá, disse-te. Sim. Estou ouvindo um helicóptero. Quer ir aqui para o helicóptero? Vamos pegar um pouco. Que era muito legal. O que ele faz? Ah, não. Eu só voo para o sul. Há um helicóptero lá. Ok. Ok, eles vão para o sul. Onde vocês estão? Estão voando para o Nishibe. Que assustos de espaço, sou eu. Ora, vou apanhar aqui qualquer coisita. O que é que se passou? Fui morto. Nem percebi porquê. Alguém me limpa o sarampo. Sem eu a perceber. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. É um jogo que dá para conduzir quase tudo que nós possamos ver. Dá também para andarmos debaixo de água. Como conseguiram ver. Sim. Vou então, talvez, sair aqui do servidor. Vou para o Main Lobby. Cá está o Main Lobby. Para me poder, então, despedir de vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem comentários a este jogo. Sugestões para próximos jogos que gostavam de ver aqui no canal. Subscrevam o canal, se ainda não o fizeram. E metam um gostezinho. Até uma próxima, pessoal. Fui! Subscrevam o canal.